E na terça... Meu nome é Offred. Eu tinha outro nome, mas agora ele é proibido. A exibição especial do primeiro episódio da série mais polêmica e premiada da televisão internacional. Não leva ela, por favor! Não leva ela! The Handmaid's Tale, o conto da Aya. O drama que venceu 11 prêmios Emmy e 2 globos de ouro. Você quer voltar a ver sua filha? Toda essa loucura vai acabar e aí... vamos achar ela. Eu juro. The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Terça, depois do Jornal da Globo, no Cine Globoplay. Bendito seja o fruto. E a temporada completa da série, você vê no Globoplay.